Olá pessoal de Rondônia, quero deixar um recado importante para vocês sobre a necessidade de eleger a nossa querida companheira Fátima Cleide, deputada federal. Essa mulher que luta por uma vida digna para o povo de Rondônia e contra o desmonte das nossas empresas públicas. Fátima Cleide esteve ao lado do presidente Lula para levar a luz para todos aí no Estado, levando iluminação para milhares de famílias rondonenses. E na Câmara, Fátima vai reforçar a bancada do PT e ajudar o presidente Lula a governar. Por isso, vote Fátima Cleide, vote 13-13 e fortaleça o time do Lula. Até a vitória!